O vídeo de hoje mal vai ter intro que eu sei que vocês amam ver as comprinhas do Enjoy e a gente não vai ter enrolação nesse vídeo. Bora começar! Não foram muitas comprinhas, são apenas 4 produtos, mas eu sempre acho válido trazer aqui pra vocês porque eu sei que vocês têm muito medo de comprar por lá e talvez essa forma consiga ajudar vocês a encontrarem as peças que vocês querem e comprar por um precinho bem baratinho, sem risco de não chegar ou ter algum problema. Então, bora começar a ver as peças que eu comprei. A primeira peça é essa calça aqui, rosa bem pastelzinho, ela é um tecido que eu não me lembro agora o nome, mas ela tem essa textura meio aveludada, sabe? E ela é um rosa bem bebê. Eu tô em busca de uma calça rosa perfeita, ainda não encontrei, na verdade até encontrei lá no Enjoy, alguma coisa aqui bem próxima, mas tava muito caro, ainda não tô disposta a pagar o preço que estão pedindo lá. Eis que então encontro essa daqui por lá e decidi arriscar e graças a Deus não teve erro. É um rosa bem pastel pra quem gosta, assim como eu, de ser mais neutra. Não é tão chamativo, ele é um rosa super clarinho, então qualquer peça que tu colocar ali, ela vai trazer uma vida a mais pra aquele look neutro. Ela é da Renner, eu já apertei ela aqui porque, né, claramente não iria servir normal. Ela é tamanho 36, porque eu uso 34, então eu tive que dar uma apertada. E ela custou R$57,00. A menina usou uma única vez e eu acredito que realmente tenha sido isso, porque ela não tem nenhuma marca de uso, ela tá intacta, perfeita. O que eu posso dizer? Não encontro essa calça em loja, não tem mais nem no site da Renner, acredito que seja de uma coleção bem anterior. Então uma das vantagens que eu mais gosto de comprar lá pelo Enjoy é justamente isso. A gente encontra peças que não tem mais na loja, mas que a gente quer ter, então lá geralmente eu acabo encontrando. E eu gosto muito de utilizar ela com Vans, eu tenho um Vans quadriculado que eu sou apaixonada. Eu gosto muito de trazer ela nesse estilo mais surf style que eu tô gostando muito ultimamente. Então qualquer cropped que eu jogue ali, qualquer peça de cima, camiseta, de repente com esse tênis eu sei que fica perfeito, além de ser muito confortável. Mas eu sei que ela também é uma ótima pedida pro inverno, por exemplo, com alguma bota e alguma blusa mais gola alta. O rosinha vai trazer a vida pro look neutro e também muito conforto, porque é uma calça mom jeans, né? E muito estilo. A próxima peça eu não vou nem dizer, eu só vou mostrar. Quem tem medo de comprar pro lá ou já comprou esse deu mal, traumatizou e tudo mais, olha o cuidado que essa vendedora teve pra me mandar o sapato na embalagem original dele. Ele veio todo embalado num plástico bolha, a moça teve um baita de um cuidado, talvez porque ela saiba o que está aqui dentro, que eu já vou mostrar. É a minha comprinha preferida. E ele veio na sua embalagem, gente. E mais uma vez não irei falar, irei mostrar apenas. Gente, para. Para porque esse sapato, ele é muito tendência. Quem acompanha aí as blogueiras ou as tendências de estilo sabe que esse sapato chegou em alta na virada do ano passado pra esse ano, que é o escarpão aberto. E eu comprei esse daqui preto, mas apesar dele ser preto, eu vou mostrar pra vocês porque que eu gosto tanto dele. Primeiro que ele tem essa base quadrada que me ganha a qualquer momento, em qualquer sapato. Pra mim ter essa base quadrada traz muito mais estilo do que uma base arredondada normal. Tem esse saltinho que é nem alto nem baixo, é super confortável. E tu pode ir tanto numa festa à noite, quanto numa janta ou até mesmo usar de dia, que ele vai ser mesmo confortável e vai trazer o estilo. E ele é preto, mas ele tem esse detalhe meio arredondado e transparente na parte de cima. Aqui na ponta ele tem um forrinho, mas aqui vocês percebem que não tem forro? Fica transparente. Então isso faz com que, apesar de preto, ele não é super básico. Ele traz uma vida ao look. Então, ainda não utilizei, mas estou ansiosa e utilizarei em breve. Mostrarei lá no meu Instagram. Então caso tu não me siga ainda é arroba Cris Câmara. Cris aproveita e já me segue. Quero muito utilizar um look bem básico para ele ser o protagonista com uma calça jeans e uma camiseta. Também fechou todas. Ou até mesmo com um vestido e uma meia calça preta. Ele também ficaria super bom. Então a versatilidade dele para o dia e para a noite me ganha. Além de ser super confortável, muito tendência e estar praticamente novo. Ele tem umas marquinhas de uso aqui atrás, mas um uso deve ter sido. E aqui na frente não tem nada de marca. Nada, nada, nada. Então assim, ele está perfeito. E ele tem essa questão aqui na frente que eu acredito que possa ser usado de duas formas. Se não pode, eu vou usar. Que é utilizar essa amarração normal. Ou eu posso trazer essa parte para trás e usar a amarração para trás apenas. Sem nada na frente. Então, tenho dois sapatos em um só e super tendência. E ele custou R$ 63,00. Pode parecer caro? Pode parecer caro. Mas se tu entrar lá agora no site da Zara, tu vai ver que esse modelo aqui não tem por menos de R$ 280,00, R$ 300,00. Então pagar R$ 60,00 no mesmo modelo, praticamente novo, só vejo vantagens. E a vendedora teve todo esse cuidado. Então, para mim, foi perfeito. É o top 1 de hoje. Para mim, foi a comprinha que eu mais amei e estou mais ansiosa para usar. A terceira comprinha super básica, mas que eu acho que é a que eu mais estou utilizando. Enquanto uso, a briga é entre essa próxima peça e a calça rosa. São as duas que eu mais estou usando. Que é essa calça Mom da Renner. Mas o diferencial dela é que ela tem essa lavagem na frente que é meio brim, sabe? Eu gosto bastante disso. Ela não é aquele jeans super fino. Ela é meio bag, meio mom jeans, não entendo muito bem, não sei definir exatamente. Porque ela tem essa parte na frente mais boyfriend, mais caidinha, mais soltinha do que a mom jeans por si só. Gosto muito de utilizar ela. Ela não fica justa. Eu gosto justamente de deixar ela mais folgadinha e mais caidinha na cintura, justamente para dar esse efeito. Mais boyfriend, que eu adoro. Gosto muito de utilizar ela com crópedes, num estilo mais surf, que eu tenho curtido muito. Ou até mesmo com tênis, ou até mesmo bota. Eu acho que ela vai super bem com qualquer estilo, até porque ela é muito coringa, né? E ela custou 41 reais. Então é a compra mais baratinha de hoje. Mais coringa de todas e que eu estou mais utilizando. Então valeu muito a pena. E a última comprinha de hoje, não me julguem, mas eu comprei uma calça cintura baixa. Pois é. Aquela coisa de quando chega a trend e tu fala, pelo amor de Deus, ninguém vai usar isso. Dá um mês que tu tá usando. Então, eu tava em busca de uma calça cintura baixa, mas não uma cintura baixa que estão vendendo hoje. Uma cintura baixa real, oficial, da época que era utilizada. Então, eu comprei essa calça flare, que é outro modelo de calça que eu tenho gostado muito de utilizar, da Zara. Nessa lavagem mais escura. E olha só o tamanho do fecho dela. É tipo, super pequeno, bem cintura baixa mesmo. E o flare dela não é tão grande. É um flare médio, o que eu gosto bastante. Vou fazer algumas modificações nela, não porque é necessário, mas porque eu realmente quero. Tô pensando em dar uma clareada nela e cortar também a barra do joelho pra trazer mais estilo. E como eu tava em busca dessa cintura mais baixa, justamente porque eu quero um estilo mais anos 2000, pra usar com um cropped, uma sandália, um tênis. Eu acho que sai um pouco daquele óbvio de wide leg que tá todo mundo utilizando agora. E também sai um pouco do mom jeans, que ainda segue muito forte. É exatamente o que eu queria. E ela custou 60 reais. Não é super barato, mas considerando e levando em conta o jeans da Zara, a gente sabe que vale muito a pena. E ela tá intacta, a pessoa provavelmente não usou mais, ou quase não usou. Ela tem aquele estresse, o que faz ficar mais confortável. E é outra comprinha que eu adorei, quero usar bem nessa vibe, anos 2000. Se tu ainda tem receio de comprar lá pela Enjoei, eu acho que hoje eu consegui te provar como é segura, e como é tranquila, e como vale a pena também fazer esse tipo de compra por lá. Caso ainda assim tu tenha receio, eu vou deixar aqui no box de informações o link aonde eu conto os principais cuidados que eu tenho na hora de comprar lá, pra tu não ter erro e não levar nenhum golpe ou ninguém te passar pra trás aí. Então, também tem uma playlist completa, só com vídeo de comprinhas da Renner, do Enjoei, da Zara, da Riachuelo. Vou deixar esse link também aqui no box de informações. E já sabe qualquer dúvida que tenha ficado, coloca aqui no box de informações que eu vou te ajudar. Big beijo e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí